Bongo! Bongo! Uau! Todos a bordo! Isso! Vem embora, Matt! O trenzinho vem aí Tique, 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 tique Fazendo piuí, piuí Piuí, piuí, piuí Sobe e desce sem parar E a diversão vai só começar Vambora! Canta com a gente! É agora, garoto! O trenzinho vem aí Tique, 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 tique Fazendo piuí, piuí Piuí, piuí, piuí Sobe e desce sem parar E a diversão vai só começar E a diversão vai só Eba, eba, eba! Eba, eba, eba! Eba, eba! Eba, eba! Eba, eba, eba! Obrigado.